Qual foi a cena pra você fechar comigo? Demorou, só pra ir cabelera mesmo. Você vai chegar na delegacia e vai instalar uma câmara e segurar sua lábita. Qual foi a cena pra vocês? Não, a gente vai botar... Vai botar o que aqui? A gente vai botar o fio ali que conecta. Já foi aqui já? Deixa aí, deixa aí. Agora eu pego o Danilo. Tchau! Tchau! Olha o teu café aí, ó. Isso aqui tá quente com uma zorra, rapaz. Café, mulher, essa praça tá quente, rapaz. Não fez nada aqui dentro não, rapaz. Olha lá, rapaz. Você desconfia de tudo também, rapaz? Eu vou fazer o que no teu café, rapaz? Rapaz, é brincadeira. É por isso que eu sou polícia, rapaz. Porque tem que desconfiar de tudo mesmo. O que os aí não vê, o coração não sente. Ué? Não pede mais pra trazer café então. E aqui, rapaz, cadê o outro? Café que te dá uma zorra, rapaz. O outro ficou lá, não vai ter nem de Gabriel. Cadê? É Dadinho, né, que ele mandou se chamar? Alberto... Alberto... Alberto Pereira, rapaz. Rapaz, já tem quase um mês que esse bicho tá... Tá de folga, velho. É mole, velho. Tem uma hora, gente. Não morreu, não? Já não matou o outro, já? Já foi, já faz tempo. Já foi de mim, já. Tira a folga dele, rapaz. Ele chegou lá no RH, dizendo que tá com medo de voltar pra delegacia. Que filhos? Que filhos, que filhos? Que filhos você acha? Ah, oh, tá com medo do filhos quer dizer ele que vai sequestrar ele? Que filhos que vai sequestrar ele, velho? Que filhos que vai sequestrar ele, velho? Que filhos que vai sequestrar aquele merda ali, rapaz, velho? O cara é policial, ele tá com medo de trabalhar. Não tô desconfiado é dele. Será que a conduta dele não mudou não, velho? Mudou o quê, rapaz? Aquele policial treinado, vai... É, tem isso, tá? Eu vou ligar pra ele. Ô, Dadinho! Dadinho o quê, rapaz? Alberto Pereira. Chega aí, Pereira. Oi. Você não acha que já tá de folga demais, não, velho? Já pode voltar já, porra. Tô chegando aí já. Eu volto pra delegacia hoje. Dez horas eu chego aí. Dez horas? Então você chega aqui dez horas. Se eu não chegar, eu morri. Beleza. Beleza. Ô, pô, é, Cílios. Dadinho, volta onde os caras tá falando, pô, é, Cílios. Eu tô fazendo pra pegar ele, velho. Vai voltar onde passa a bola, ô, marido. Vai, bap... Eu peguei agora, velho. Pua, você, bap, 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 tudo. Eu fumo aí, Cílios. Depois você me... Eu fumo não, parceiro. É o quê, rapaz? Pua. Rapaz, não tô viajando muito nesse homem aqui não, pô, Cílios. Pô, velho. Chega devagar, ô. Vai, ô. Vai, velho. Você já matou aonde, ó. Pô, aí, velho. Como é que ele deixa o derby? Nunca matou em lugar nenhum. Você já foi preso já, homem? Você não sabe nem o que é a delegacia. Eu só tô de boa aqui que você vai fazer um serviço, um serviço pra mim, tá ligado? Você, um colega. Tadinho, bota aonde pra delegacia, não é isso? É, tá. Então, vocês ficam lá na guarda da delegacia só observando ele, Cílios. Quando ele chegar, cílios, bota o saco na cabeça dele e sequestra ele. O que foi, velho? A gente trouxe um homem, madrugada. Olha ele aí. Olha o cara aí, ó. Ele dizia o que você queria. Olha o bichão aí, ó. Tira esse aqui dele, viu? Cala a boca, ó. Cala a boca, ó. Senhor, ó. Eu fiz o que, homem? Quero saber daqui a pouco o que você fez. O homem vai dizer ali, ó. Dá uma pavora nesse cara aí, Cílios. Eu não quero nem me entregar com ele agora, ó. Dá uma pavora? Deixa comigo. Olha lá. Olha lá, neguinho. Pera aí, mano. Que merda, é? A mochila aí, Cílios. Dá a bolsa dele aí, ó. Dá uma mexida aí, vai. Olha, aparece ele. Ele tá com o celular. Celular aqui, ó. Ah, para que que ele fala com o Coroa, né? Com o Patrão. É. Vou ler café sobre esse aqui. Tiago, você evitou isso aí, né? E não é, não é? Acho que é, né? Ah, porque você pega uma mulher fria, pô. Dá vontade de dar um burro na cara pra cara, fora nas costas, velho. Vocês batem mulher mesmo, velho? Deve que batem mulher, mas é a hora do... Rapaz, meu. Dá vontade de dar um burro pra... Ele é todo um cabaço, velho. Você, velho. O cara... O cara tá perguntando, rapaz. Só foi a pergunta. Tá bom, mas você vai seguir o negócio aqui. Não vai, velho. Ele é novo. Ele é novo. Ele tá sentindo agora, né, velho? Ele tá bebendo aí, já deu. Mas eu não trabalho no carnaval, não, pô. Tô um carnaval pra ele, velho. Até ele pipoca de canário, rapaz, velho. Mas o que? É? 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 Que vai... Você bate ou você apanha, rapaz? Que vai batendo em polícia? Tem que bater ele de cordeiro, rapaz. Tem que trabalhar de cordeiro, rapaz. Bater ele pra auxiliar os cordeiros. Passa a ui pra ele abrir com a corda assim, nos outros, assim. Que vai abrir. Eu quero ir pra alba. Você apanha lá, vai lá essa canha, hein? Ah, estou aqui, né? Apenha aqui, eu quero ver. Eu vou tirar pra quem veio mesmo, se não esse cara munte você. Pra que porra eu tenho arma, então? Quer deixar esse cara muntei, vocês gostam? Ah, eu posso. Mutei aí nas cordeiros aí. Mutei aí nas cordeiros. Rapaz, não, cara. Eu sou não, mas não sou mestrado, rapaz. Eu sou não, mas não sou mestrado, não. Que eu ia achando que você é dono da razão. Até a próxima vez que eu vou fazer a cobertura pra você. Hein, né? Depois eu tinha tomado um tiro. Pega. Maraço. É o que? Hein, né? Hum, querida está demorando e come a zorra, né, velho? Pior que eu quero ver, velho. Será que morreu, velho? Já pensou, velho? Você é miserável se você ficar dando risada assim. Cadê o cara? Ele está demorando mesmo, hein? E novinho? Vou te chamar de novinho. Você é bestalhado, velho? Não vai. O que é esse? Quem está falando, velho? Quem está falando não é você. Eu ainda não falei nada. É mesmo, seu otário. Eu estou com o dadinho aqui. E só libero ele com 26 mil, tá ligado? É o que, rapaz? 26 mil? E como eu sei que você está falando a verdade? Dá uma olhada aí em seu zap, vai. Eu quero que você chegue lá no Sabiapark, tá ligado? E joga o dinheiro lá na lata de lixo, velho. Depois eu estou chegando lá umas três horas, velho. Se não, eu mato ele, tá ligado, né? Oi, velho. Dizem o negócio na minha cara, rapaz. Olha, velho. Olha, quando eles pegaram o dadinho, velho. Pegaram o best, velho. Dizem o negócio na minha cara, velho. Eu vou lá atrás dele. Eu vou lá atrás dele, velho. Você levou o bichão mesmo? Lógico que o cara desligou o telefone na minha cara, velho. Rapaz, está esquisito. Como é que eles descobriram, velho? Eu não falei. Eu também não falei nada. Bora, quem é de você? Tem alguém filtrado aqui dentro, rapaz. Só nós três você envia dessa operação. Antes vai chegar lá, só não dá o meu brinquedo grandão aí, tá ligado? Para não dar suspeita, velho. Pode chegar lá para pegar a nossa grana, velho. Antes de enviar de nós três, seria depois de matar esse cara aí, velho. Já é, já é, já é, piii. Já chega, velho, que não saiu minha parte já. Eu não falei pra você, velho. Eu vou botar a sua parada no lixo, velho. O caso é você. Chega aqui lá para pegar, porra. Calma, filho. Eu estou chegando aí já com uma escritinha, velho. Pode sair de sua perjeta. Vai pegar a parada. Vai aqui, velho. A gente já botou no lixo já. Desperta aí, os bandidos, a gente tudo desperta. Agora eu quero que você traga o cara, velho. Aí, eu quero que você veja o meu cara, tá ligado? E o dinheiro ele já botou na ranta do lixo. Já botou já? E qual foi para você chegar lá? Eu vou chegar, velho. Tenha calma. E aí, rapaz? Calma, pode vir aqui, velho. Bota o zoom apurado. Não vai chegar lá. Chegou? Chegou. Deixa eu dar uma olhada aí. Não, eu nem mando lá. Ali é ele, né, não? Descrispei. Eu não tenho a visão mais apurada aí, senhor. Que joga? Que mano ali, rapaz, da mochila? Olha lá. É a maçã, rapaz. Se preparar para o combate, rapaz. 100% não. Bora, rapaz. Vai, 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 vai. Vem, chega pra cá, senhor. Chega pra cá, senhor. Chega pra cá, senhor. Não perde o seu concedido e atira nessa porra, rapaz. Vai, 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 desce, 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 desce. Eu falei pra você não levantear, rapaz. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Volta, tinite. Volta, rapaz, volta. Que merda foi essa, tinite? Que merda foi essa, tinite? Não dá, rapaz. Você quer treca bebiscente, tinite? Eu falei mais dinheiro pra gente dividir, tá ligado?